LOREN EXPONDO A CAMILA LOREN VENDO STORIES CAMERON CAMILA NO SHOW DA ARLE ISSO E MUITO MAIS AGORA NO PLANTÃO SAPATÃO E é o seguinte, mais um plantão sapatão no ar, como é que vocês estão, meus amores? Tudo bom? Ai, tudo bom? Prazer, tudo bem? Então, gente, assim, vocês não acharam que não ia ter um plantão aqui neste final de semana maravilhoso, não é mesmo? Porque é final de semana, a gente sofreu a semana toda, né? Vamos descansar? Aqui não! Aqui vocês não se criam, aqui vocês não descansam, aqui a gente tem que sofrer até a última gota Então já liga teu modo Alice aí, hein? Pelo amor de Deus, liga teu modo Alice Teve a vizinha aí no início, todo mundo já está ciente que aqui é pra fanficar toda Ai, Luiz, mas você me prometeu a realidade, Luiz! Ô, meu amor, eu nem te conheço, meu amorzinho, eu não te prometi nada, anjo Mas sim, vamos lá, gente, vamos começar aqui, pelo amor de Deus, com o que interessa Vocês viram a Camila Foca em Cabelho no show da Ali? Se vocês não viram, porque de fato, assim, quase, ela não estava lá Assim, a Ali veio pro Brasil, vocês viram, né? Ela veio fazer aqui o negócio da promoção, né? De... Looky, looky, it's really good to know me Olha lá em cima Looky, looky E aí, a Ali fez, tipo, um pocket show aí pra rádio e tal, né? Só que no intervalo desse pocket show, tocou o Camila Cabelho A música mais conhecida, assim, gente, talvez você conheça essa música, talvez não, né? Assim, a gente não pode dizer Foi a música mais tocada no mundo? Provavelmente, mas assim, às vezes a pessoa não ouviu, né? Você mora no cu do mundo, você provavelmente pode não ter ouvido Não sei se você se conhece Tocou, tá vendo, né? E eu vi as pessoas falando na internet, nossa, tocou o Camila no show da Ali e tal Gente, só que, meus amores, deixa eu cantar Chega aqui pra eu contar um segredo pra você, filha da puta Só vocês que criam rivalidades, tá? As meninas não criam rivalidades, tá bom? As meninas estão de boa, né? Aí, ó, bota a Ravana no show da Ali No show da Fifth Harmony aqui também teve show, é, música da Camila No, 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 no show da Camila também tocou música de Fifth Harmony Quer dizer, não tem rivalidade, meus amores A rivalidade tá aí, só aí, ó No negócio do cu de vocês mesmos E, gente, eu não sei se vocês viram que o Snapchat voltou, né? Eu não vou falar do Snapchat Eu vou falar aqui porque, assim, o Snapchat fez um filtro de bebê, né? E aí, meus amores, tudo bom? Teve bebês aí, Lauren, bebês, cabelo, né? Bebês das meninas da Fifth Harmony Todo mundo postando bebês Ontem eu postei a bebê Camila, a bebê Lauren Fiz outros bebês também, tudo bom? Ah, minha gravidez finalmente aconteceu Porque eu parei vários bebês, né? E a Lauren, a Camila, bebês, elas nem, assim, tem toda a diferença, assim Pelo amor de Deus, eu sou esporádico Não sei se vocês concordam comigo Porque é a mesma coisa, né? Somos nenéns de hoje, né? Só que há anos atrás Gente, assim, eu não sei se vocês conhecem a Bia Miller, cantora, né? Ela postou no Instagram Negócio, assim, numa paisagem Tipo em LA, né? Muito conhecido por Camila e Lauren dating Uma imagem onde tem um negócio, assim C, né? E L, um coraçãozinho, assim, um negócio E ela botou na agenda Eu espero que C e L ainda estejam apaixonadas Que dizer, meus amores? Você que é Cameryship, você pensa logo em que? Porque, assim, eu não quero dizer Pelo amor de Deus, gente Eu não quero botar nada na cabeça de ninguém Por favor Mas, assim, eu não sou doente nesse nível Será que sou? Eu não vou mentir a vocês Pensei realmente logo em Camry, né? Inclusive, muita gente lá nos comentários Da Bia Miller comentou Camry também Então eu não sou o único doente Psicopata aqui neste lugar E aí, galera Eu digo mais uma vez Anota aí o nome dessa menina Bia Miller, né? Mais uma artista Mais uma pessoa Mais uma celebridade Que tá aí Dando biscoito Dando refrescos Sobre Camry Pra gente Tudo bom Ai, Luiz Mas pode ser qualquer pessoa Bicho Pode ser, querida Mas, assim Eu penso logo Camila e Lauren dating Eu nunca vacinei meu filho E meu filho está bem Aí aparece o filho da criatura O filho da criatura É Camry Shipper Obrigada pelo mimo, mamãe De nunca ter me vacinado Gente, antes de eu pegar no pesado aqui agora pra vocês Já se inscreveu nessa desgrama desse canal? Pelo amor de Deus, queridos Me ajuda aí A pagar a Coca-Cola A pagar meus biscoitos Não é verdade? Porque nem só de like Vive o homem Não é o like que enche a minha barriga Então, bora se inscrever no canal, Bia Pelo amor de Deus Eu não fiz o supletivo direito Eu não tenho um trabalho É isso aqui que eu sou, mano Eu faço igual a minha mãe Me dê vacina Pelo amor de Deus E já comenta aí embaixo qualquer coisinha Comenta Camila e Lauren dating Tem uma mina que sempre comenta Camila e Lauren dating Maravilhosa Mais tarde, a gente tem acompanhado aí Camila, né Nas gravações do álbum Sempre colocando três emojis, né A rosa O coração preto E os lábios vermelhos E aí, galera Aquela história, né Lauren, minha amiga Lauren fucking her egg Viu que o canal Essa semana Teve poucos plantões Falou Eu vou dar conteúdo Pra este viado E aí, o que ela fez? Ela saiu curtindo publicações Gente, pelo amor de Deus Ela saiu curtindo publicações Ela curtiu essa publicação da flor Ela foi e curtiu a publicação Que tem esses lábios Aí, ela foi e curtiu a publicação do coração preto Lauren her egg, meu amor Senta aqui, Lauren her egg Que eu quero tentar te defender Eu protesto, né Eu disse Eu vou, pelo amor de Deus Gente, eu não estou ficando maluca Ai, meu supletivo Minha cabeça tá estourando, caralho Gente, pelo amor de Deus Pensa comigo Camila aposta sempre aí Esse negócio da flor Do beijo E do coração Minha amiga Lauren fucking her egg Não contente com a situação Não contente com todas as teorias Ela vai e curte coisas aí, ó Na sequência Ai, ai, Jesus Eu não tomei ainda Minha vacina da gripe E não vou tomar Não vou tomar, Lauren Vou tomar só quando você assumir, Cameron Então, gente Se eu morrer de gripe aí, ó Dessa gripe que tá rolando Tá tendo o negócio da campanha Se eu morrer, a culpa é da Lauren Porque ela não veio assumir essa merda aqui E eu não tomei o negócio da gripe Mentira, é verdade Seja dita A UPA daqui Não está dando A vacina Por isso que eu não fui Tomem vacinas, crianças Pelo amor de Deus Não se acabam com nem eu Mas aí, sempre, pelo amor de Deus Gente, esporádico aqui Não quero botar lá na cabeça de ninguém Mas aí, sempre tem um pirocanado Pra dizer Ah, isso é coincidência Ela curtiu por curtir Quem não gosta de um coração? Hi, hi, hi Daqui a pouco o negócio é do Santos Né? Você se caducando aí, queridos Pra quem conhece Cameron Sabe que nada é coincidência Elas fizeram escola com telossuí Com telossuí Tudo que pode, tudo que tem Tem alguma coisa ali Ligada a alguma coisa Então, assim Tudo com câmera Tem alguma ligação Aí, se você acha pouco Né? Se só é você Pelo amor de Deus Só é você olhar pra Lauren Que você vê o emoji da Camila Né? Me postou a foto aí Dos lábios carnudos De batom vermelho Significa o quê? Postou uma foto aí De vestido preto Né? Cobrindo aqui até o coração Né? Escuro, preto E estava segurando uma rosa Vocês querem mais refresco? Vocês querem mais biscoito Do que isso? Ai, Laurie Tira, Laurie Se matou o vermelho Laurie Pelo amor de Deus Tira na Camila Passa na Camila Laurie E aí, gente Por favor Supletivo Me tira desse lugar Supletivo Eu não consigo Pelo amor de Deus Pra completar a história toda Está minha amiga Lauren Fucking Horeg Vendo stories De perfil Cameron Isso mesmo, amiguinha Caro telespectador Lauren Fucking Horeg Estava funcionando aí Um perfil Né? Que tinha coisas de Cameron Assim, pelo amor de Deus Gente Esporádica Ela foi lá E viu O stories da pessoa A pessoa que não é boba nem nada Né? Pegou aquele O Do screenshot da tela Né? Gravou a tela Né? Pra provar Ela mata a cobra Mostra o pau E mostrou aí Lauren Fucking Horeg Né? Assistindo stories dela Cameron Eu só queria ver um pirocanizer agora Qual é o seu argumento Pirocanizer Comenta aí embaixo Meu filho No tumões Ação Não foi? Ai gente Os refrescos Os biscoitos Ai gente Olha Me deu até calor Estou aqui Ó It's your baby It runs It's your baby It's my baby Ah lá em cima It's my baby 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 Não Não cheguei Gente Não cheguei no tom Ó It's my baby 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 E ó Só um bônus aqui Bem esporádico Pelo amor de Deus Gente Assim Só um bônus É A Lauren postou Né? Ontem Né? Um stories Ou foi hoje de manhã Foi ontem de noite O stories dela Vestida de laranja E a Lauren já tinha dito Né? Que laranja Era uma cor feia E tal Ela tava usando O laranja Que assim disse Pelo amor de Deus Sabe quem é que tinha postado foto? No Instagram? Justamente com o negócio laranja Se isso te amo Porque tá mostrando Toda a regala No bico do peito Que eu me lafoquei cabelo Quente-se As duas mimosas de laranja Né? Pega essa laranja Faz um suco Meus amores Bebe Bebe Como se não houvesse gripe Né? Como se não houvesse vacina Mas agora Obviamente Assim Pelo amor de Deus Eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso? Ai Luiz Tira casaco Bope casaco Tira casaco Pelo amor de Deus Comentem aí O que vocês acham Gente Tá muito na cara Ou vocês acham Que poxa Deu pra disfarçar Será que a Lauren disfarçou? Usou laranja Né Camila Usou laranja Não gosta de laranja Será que disfarçou? Será que disfarçou? Será que ela vai dizer Que foi sem querer? Que ela olhou os stories Aí queima Gente Pelo amor de Deus Me ajuda A ajudar vocês A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou